Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma pulseira bem simples e fácil. E se você quiser aprender, fica comigo nesse vídeo até o final. Então, meus anjos, eu vi esse modelinho de pulseira no Instagram. Não lembro agora o nome da artesã, mas eu vou pesquisar e vou colocar na descrição do vídeo. E eu achei muito lindo, simples e fácil de fazer. Eu fiz aqui do meu jeitinho, que é um pouquinho diferente da forma que ela ensinou lá no Instagram, mas eu espero que vocês gostem. É uma pulseira simples, fácil e rápido e dá vontade de a gente fazer de várias cores, como eu fiz aqui, como vocês estão vendo. Se vocês gostaram da ideia, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Aproveita e me conte aí de onde é que você está vendo esse vídeo e deixa um comentário no final também para dizer o que vocês acharam. Agora vamos lá para o passo a passo de hoje. Então, vamos lá. Para o nosso passo a passo, eu vou usar o fio de nylon 0,35 mm, o fio de silicone da Círculo 0,8 mm, vou usar essa colinha aqui, a legítima, para fazer os acabamentos, e a bola plástica leitosa, número 8, em quatro cores. O rosa para fazer a flor, o amarelo para fazer o miolo da flor, o verde para fazer a folha, e vou usar esse aqui, que é um nude, para fazer como se fosse o galho. Agora vamos lá para as medidas. E as medidas são o seguinte, são fios transparentes, mas eu vou deixar aí passando na tela. Vou usar um pedaço com 40 cm do fio de nylon 0,35 mm, para fazer a flor, e vou usar um pedaço com aproximadamente 65 cm para poder fazer a pulseira. Lembrando, gente, que isso aqui eu dou apenas sugestão de tamanhos, que eu sempre uso um pouco a mais para poder sobrar. Então, se alguém perceber que sobrou um pouco, é porque eu tiro medidas maiores. Você faz a primeira seguindo as minhas medidas, se quiser fazer depois medidas menores, fica ao teu critério. Vamos lá para o passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar seis bolas plásticas leitosa, número 8, rosa, e vou colocar essas seis contas aqui no meu fio de 40 cm, o fio de nylon 0,35 mm. Cícero, posso usar o mesmo fio de silicone também para fazer a florzinha? Até pode, gente, porém, tem que ter cuidado na hora de esconder o nó. Eu não quis usar porque o nó com o fio de silicone fica muito grosseiro, então é difícil de esconder. Então, eu preferi o fio de nylon, mas se quiser, você pode fazer também com o fio de silicone. Coloquei aqui as seis bolas plásticas. Eu vou pegar agora e vou passar uma das pontas do fio por dentro dessas seis bolas aqui, ó. Eu vou voltar por dentro delas, ó, passando por dentro de todas para dar duas voltas. Por que que eu estou fazendo isso? Primeiro, para reforçar, ok? Segundo, porque quando eu faço isso, eu travo aqui a minha florzinha para poder eu colocar o miolo dela, ok? Então, é o motivo de fazer isso, de passar duas vezes por dentro. É obrigatório? Não. Se você não quiser passar duas vezes, você não precisa, mas eu oriento que você faça isso, ok? Ó, passei, então, aqui por dentro duas vezes, certo? Ficando dessa forma aqui. Vou pegar aqui as duas pontas do fio, de preferência que você deixe as do mesmo tamanho. E agora, eu vou pegar a bola plástica número oito, amarela, para poder fazer o miolo dessa florzinha. E vou passar por dentro da bolinha, ó, as duas pernas, dessa forma aqui, ó. Certo? Vou trazer aqui, ó, vou colocar aqui no centro da minha florzinha e vou cruzar essas duas pernas aqui, ó. Nessa bolinha plástica aqui, que está reto, ó. Passo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e agora eu passo da esquerda para a direita, ó. Dessa forma aqui. Então, eu fiz a minha florzinha. Estão vendo aqui? Deixa eu aqui focar aqui, gente. Pronto. Então, está aqui, ó. Minha florzinha está aqui montada, só que eu estou com as duas perninhas aqui ainda, ó. Estou aqui com elas ainda sem juntar. Vou passar novamente por dentro delas, ó. Nossa, Cícera, mas precisa isso tudo? Para mim, precisa, tá? Então, ó, vou passar aqui por dentro e vou amarrar aqui do lado. Mas eu não vou amarrar aonde eu coloquei o meu miolo, certo? Ó, não vou colocar aqui no miolo, vou colocar... Veja que o meu miolo, ó, eu coloquei... Ó, o miolo é essas duas aqui. Então, eu não vou amarrar aqui, porque eu vou precisar usar. Eu vou amarrar aqui, ó, no meio dessas duas, certo? Vou mostrar aqui bem direitinho para vocês, ó. Está vendo? Eu não vou fazer o acabamento aqui aonde tem o miolo. Eu vou fazer aqui do lado. Então, eu vou simplesmente amarrar aqui, ó. E aí, eu vou dar o nozinho 1, 2, 1. Como é isso, ó? Vou dar um nozinho comum, ó. Vou dar um nozinho simples. Ó, nozinho cego, né? É aquele nozinho que todo mundo sabe dar. Eu dou o primeiro nozinho. Agora, eu vou fazer um nozinho duplo para isso aqui ficar seguro. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma argolinha. Passo uma perninha por dentro uma vez. Passo por dentro outra vez, ficando desse jeito. Aperto. Aperto bem. Por isso que eu tirei um fio maior, para poder trabalhar com tranquilidade. E vou dar mais um nozinho de reforço aqui, certo? Pronto, ó. Está bem seguro aqui o meu nozinho. Agora, eu vou esconder esse nó aqui, ó. Nessa bolinha do lado, certo? Puxo meu nozinho. Escondo ele aqui. Aí, se você quiser dar por segurança, ó. Eu gosto de dar um nozinho aqui, ó. Para poder, aquele nozinho não correr o risco de correr para lá. Então, ó. Eu dou um nozinho aqui. Eu chamo o nozinho da misericórdia. E agora sim, eu venho com a minha tesoura e corto o excesso de fio. Certo? Ó. Pronto. A minha florzinha está pronta. Veja. O meio dela é esse aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio com 60 centímetros, ó. E vou passar aqui, ó. No miolo. Está vendo? Onde tem o xizinho aqui do miolo. Então, eu vou passar aqui dentro, ó. E vou passar esse fio aqui. Deixando ele com duas pernas de fio. Certo? Ó. Junto aqui as duas pernas. E agora, nós vamos montar a nossa pulseira. Eu vou começar colocando três bolinhas verdes. Que vai ser, ó. Aqui da nossa folhinha. Começo colocando três bolinhas verdes. Em seguida, você vai colocar aí a quantidade de bolinhas referentes ao tamanho da pulseira que você quer fazer. Eu estou fazendo a minha com 17 bolinhas, porque eu estou fazendo o tamanho para o meu braço. Mas você pode fazer maior ou menor. Sugiro que para a mulher você faça aí entre 14 e 15, dependendo do braço da mulher. Certo? Ou de criança. Eu estou fazendo para a minha, então, eu estou fazendo com 17. Você pode fazer com menos ou com mais, de acordo com o pulso da pessoa. Certo? Pronto. Já coloquei aqui as minhas 17 na cor nude. E agora, eu vou colocar mais três verdes. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Três verdes. Coloquei 17 nude, mais três verdes. Olha só o que é que nós vamos fazer aqui agora, ó. Estou com todas essas contas aqui. Eu vou vir aqui, ó. E vou entrar com essa daqui, certo? Vou entrar nessa outra bolinha aqui que está reto com essa que eu entrei. Aqui do miolo. Então, vou entrar aqui, ficando dessa forma aqui, ó. Aí, vai ficar assim. Vou juntar as duas pontas para deixá-las do mesmo tamanho. E vai ficar assim, tá vendo, ó. O que é que eu vou fazer aqui agora? Em cada ponta, eu vou passar duas bolinhas. Em uma das pontas, eu coloco duas bolinhas verdes. Na outra ponta também. Vou colocar duas bolinhas verdes. Gente, essa foi minha forma que eu achei melhor de ensinar. Eu vi de outra forma no Instagram, mas eu gostei assim. E eu vou já explicar para vocês por que que eu resolvi fazer assim. Pronto, olha só. Ó. Coloquei duas. Eu vou pegar cada ponta, ó. E vou vir aqui nessas três. E vou entrar na terceira, lá de baixo. Nessa daqui. E vou puxar. Para poder formar a folhinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa ponta aqui tem duas. Eu vou vir aqui onde tem três. E vou passar na última. E a gente vai ficar dessa forma. Formando as folhinhas. Agora, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou caminhar com os meus fios por dentro dessas daqui, cor nude. Até a metade. Vou fazer até a metade com um fio. E até a metade com outro fio. Para que eles se encontrem aqui no meio. Então, vou fazer assim, ó. Vou vir com essa ponta de fio e passar por dentro dessas bolinhas nude até o meio. Pronto, já passei com os dois fios até o meio, ó. Um e outro. E aí, eu me encontrei aqui, ó. Com esses dois fios. Por que que eu fiz isso? Para poder a gente fazer o nó de arremate no meio da pulseira. Porque se você fizer aqui em cima, pode ser que esse nó apareça. E não é legal ele aparecer. Então, agora, você vai puxar um pouco, ó. Para deixar isso aqui bem esticadinho. Então, você ajeita aqui, ó. Para que a folha fique bem esticada de um lado. Ajeita aqui para que a folha também fique esticada do outro lado. E agora, a gente vai fazer aqui o nó de arremate. E aí, eu vou usar também o nozinho 1, 2, 1. Lembrando que o fio de silicone é um fio que pode abrir o nó muito fácil. Então, eu tenho que apertar bem esse nó. Então, eu vou dar aqui o primeiro nozinho, que é o nó cego, o nó simples. Vou apertar. Eu tenho que apertar esse nó bastante aqui, ó. Com cuidado, claro. Para que ele diminua o volume. E ele fique apertado. Dei o primeiro nozinho. Agora, eu vou dar o nó duplo. Faço uma argolinha. Passo uma perna por dentro uma vez. Passo por dentro outra vez. Aperto. E aí, eu tenho que ajustar esse nó aqui para ele diminuir o volume, ó. E ficar seguro. Então, venho aqui e eu dou um apertadinho, ó. Lembrando de você apertar ele aqui no pezinho dele. Porque se você puxar lá nas pontas, pode ser que arrebente. Apertei. E por último, vou dar mais um nozinho aqui de segurança. É o nó 1, 2, 1. Aperto também. Bastante. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui o nozinho. Eu vou pegar agora a minha cola. A minha cola a legítima. E eu vou colocar um pingo de cola em cima desse nó aqui, ó. Claro que eu vou melecar meu dedo. Vou melecar meu dedo. Mas não importa. A gente limpa, ó. Então, eu coloquei a cola em cima desse nó. E vou passar esse nozinho aqui, ou essa ponta de fio, ó. Aqui por dentro. E vou puxar esse meu nozinho cheio de cola. Pra dentro da conta. Assim. E aí, agora, eu limpo o dedo. E corto aqui, bem rente, as duas pontas. E tá pronta a nossa pulseira. Ficou dessa forma aqui. Espera um pouquinho, né? Até a cola secar. E aí, eu vou colocar aqui junto dessas outras que eu já fiz. Olha quantas pulseiras eu fiz. Olha como você pode fazer várias cores. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar um like. Deixe um comentário no vídeo, dizendo o que vocês acharam. E se não se inscreveram ainda, se inscreva. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.